NGBL não para, baile da alma, tô com os pratinhos mais gostosos do baile, diz eles, Yuri e... GT, pô. Tô pra cima hoje? Ué, com certeza, né? Pra cima? Não, tô com o Dólia Maria, tô devagar, tô devagar. Mas tá pra cima com ela. É, é, pô, desse jeito. É sério, bonito desse, ó o sonho. Ó o cabanho aqui, ó o preto, ó o preto. Ó o cabanho aqui, tá solteiro tudo. Com certeza. Segurando vela? Não, nada disso, tô com os amigos aí, pô. Tô com os amigos ali. Claro, pô. Não, o menor tá meio enjoado, o menor é de bom. Joado não é, o menor é bom. Sabe que na alma, mas é chato. E sobra tudo pra ele, né, casado, caraca, tá uma mulher do lado, sobra tudo pra ele. Mas o menor é pra lá e pra cá, deixa assim que o menor é bom. Tá todo furado, né, furado. Bota a língua, bota. Bota a língua o quê, pô, qual coisa? Pra ver o pisse. Tranquilidade, tranquilidade. Essa língua faz mágica? Ó, não é segredo, mas segredo. Tá dando mole, né. Qual foi a barata? Ah, o pisse, cara. Ah, não sei essa. Qual foi a barata? Nós tá jogando em casa, hoje o bagulho tá maneiro. É um bar, mal, gostosinho, mal, paz. Devagarzinho, desse jeito. Vale da alma. Nós tá em casa. Chama o público, chama. A equipe é a minha, a equipe é a minha. A equipe live. Semana que vem de fora. Semana que vem. Semana que vem série gold na alma, tem que brotar geral, pô. Desse jeito. Semana que vem, tu vai estar acompanhado. Não, nada disso. Nada disso. Viver a putaria? Claro, com certeza, né. Pô, tá ligado. Tá assim, mano. Claro. Qual é a mulher que te atrai? Porra, morena, cabelo cacheado. É. Isso é uma pica, é o pico. Ah, vou ter que ir pra lá ver, Tonabe. Tonabe, vai. Que isso. Te cria, né. Te cria, né. Não, mas era peido, não. Tá com medo de gravar. A mulher dele puxou ele. Olha lá, puxou. Tá quase apanhando. Tá, tá, tá. Mas vou ir, mano. Vai por ali, me igual a ele. Vai? Vai por ali, me igual a ele. Vai, não vou, não, vou, não, não. Tchau, Paulo, Cassius. Em, gemelinho, caralho. É pra dar alma. Tudo doido.